Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um GM React. Dessa vez eu vou fazer um vídeo sobre o EPT Monte Carlo. O EPT, acho que é o que mais está no meu coração. Eu gosto bastante do EPT Barcelona, porque é o maior, é no verão europeu. Mas o EPT Monte Carlo foi onde eu ganhei o maior prêmio, né? Em torneios live da minha vida, que foi 600 mil euros lá no 25K EPT Monte Carlo em 2016. E, cara, sempre foi o torneio que foi o especial do Poker Star, sabe? Era o EPT Grand Final, era o único benefício do EPT que era 10 mil euros e não 5 mil euros. Agora é tudo 5 mil. Mas, por exemplo, o High Roller do EPT é sempre 10 mil euros. Em Monte Carlo, até hoje, continua sendo 25 mil euros. Enfim, é um torneio que... Cara, Mônaco, né? Mônaco é muito fino. É um torneio que tem uma história muito bonita e que o Poker Stars gosta bastante. Enfim, antes de eu mostrar como o EPT está hoje, eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma mão super famosa do Phil Ive, que quando eu comecei a jogar poker eu assisti e que me impressionou muito e que eu comecei a ficar muito, muito fã dele depois dessa mão. E que foi jogada lá em Monte Carlo, não era um EPT, mas era no Cassino de Paris, em Monte Carlo. É o nome do cassino. Então, tem bastante coisa legal. E aí depois eu mostro para vocês como que está o evento hoje lá em Monte Carlo. Que, porra, é um puto evento e eu vou quase todos os anos para lá. Enfim, vamos que vamos. Bom, não se assustem com a qualidade, porque é um vídeo muito, muito antigo, tipo de 12, 13 anos atrás. Então, era muito diferente. Olha só aqui, isso aqui era uma câmera que era para ver as cartas. Hoje não, hoje já é automático, é bem diferente. Isso aqui era um heads up de um torneio lá grande, que o Phil Ive inclusive gravou. E olha só essa mão que ele jogou no heads up. Olha só como era bonito, gente. Isso aqui é o Cassino de Paris, lá em Monte Carlo. Existe até hoje. É um cassino que você não pode entrar sem estar vestido, muito bem vestido. Lá é bem frescurento com essas coisas. Cassino de Monte Carlo. Olha isso. Bem... Tipo uma cena de filme, né, cara? Total aqui. Nossa, agora que eu vi aqui é roleta atrás, ó. Duas mesas de roleta. É, é um torneio que pagava um milhão de dólares para o primeiro e 600 mil dólares para o segundo. Então, os dois já estavam garantidos com 600 mil. O heads up estava 4 para 1 para o Phil Ive. Dá para ver como ele tinha muita ficha, né? E, gente, olha a diferença, né? Das cartas. De hoje, como que são as transmissões, né? É, para você ver, o Phil Ive estava de moletom, né? Então, muito provavelmente, esse cassino deixou os jogadores de poker não ir tão chiquetérrimos como eles pedem hoje. Olha lá, o Phil Ive deu o raise, o Jackson deu o call. Não aparece blind, não aparece nada, gente. É muito antigo isso, né? Olha lá. Vala, vala, sete. Aí vai receber tudo. 80 mil é o beto. E isso é um meio pote standard, Barry. Um grande stack, em um flop como esse, em um poto que não levantado, quer continuar fazendo betos testers. Tente encontrar se o cara se conectou de qualquer forma. E com esse tipo de flop, parece que não é provavelmente. Então, o Phil Ive diz, ok. Eu tenho a queen high, mas vou pegar um stab ato. E olha isso! RACE. Uau! A 170 mil. Bom, eu vou pausar, porque senão vocês não vão conseguir seguir aqui. Mas basicamente foi 80 mil no flop, no pot tinha 160 mil e o cara deu o raise para 270 mil. Uma curiosidade minha, assim, desde o começo eu comecei a virar muito fã dele, porque, olha isso, antigamente era muito comum todo mundo estar de óculos escuros, capuz, olha como ele jogava, sabe? De cara limpa, olhando, um olhar na amedrontadora, assim, eu sempre achei muito legal isso, cara. Sempre foi algo que eu mirei e tentar fazer, assim, no poker ao vivo. Não desse jeito o tempo inteiro, né? Mas num heads up valendo um milhão tem que estar no full foco, né? Não, não, não vou só se sentar e esperar para flopar o nuts. Isso pode ser a linha no chão aqui para o Paul Jackson. A Phil Ivey, se ele realmente pensa profundamente sobre isso, pode ser perguntando-se... Agora, espera um minuto. Se esse cara tinha um jacko em sua mão, ele me levantaria aqui? Provavelmente não. Então, o que ele está fazendo? Então, ele está pensando isso, e a pergunta é o que ele está pensando? A re-raise! Bom, ele fez, tipo, duzentos... será que cabe isso? Bom, foi duzentos e pouco, e o Phil Ivey deu um clique. O Phil Ivey fez, tipo, tudo quatrocentos. Provavelmente alguma coisa próxima disso. Ou foi cento e setenta... É, foi cento e setenta, e aí trezentos e vinte. Resumindo, o Phil Ivey se betou, o cara deu o raise, o Phil Ivey deu um outro, hein? Re-raise, re-raise. Re-raise. Oh, meu Deus! O Jackson está re-raising! O que o diabo está acontecendo aqui? Re-raising. Outro 150 mil, agora está até 470 mil. Quase um milhão... Re-raise para 470 mil, ele deu um clique, né? Então, foi, tipo, 80, 170, 330, 450 mil. Ou seja, nem sei quantos bets que é isso. Foi C-bet, re-raise, 3-bet e 4-bet. Caramba, cara! Esse tipo de jogada não existe hoje, gente. Pra você ver como o poker evoluiu, né? Ele é muito ídolo, cara. Onde é ela? Foi em... 60. Cacete! Ele perguntou quanto o cara tem pra trás. O cara tinha 360 mil pra trás, hein? E deu um raise de 450, 500 mil. Ele colocou mais de metade do stack. 380 mil pra trás. Barry, vamos colocar isso em perspectiva. Estamos olhando para um milhão de chip pot e ambos os jogadores não têm nada. Estamos olhando para dois caras que não tem nada. Both of them. Who's gonna blink? With two cards to come. I don't think he's gonna blink. I don't see how he can possibly continue in this hand. Everything Paul Jackson has done. Olha lá. What? That's why we're here and they're there. Absolutely astonishing poker. Cara, o fioage é insano. Olha o blefe que ele deu, cara. Tudo bem que o cara não tinha nada, né? Mas assim, porra, pra gente que joga poker e que vê isso ao vivo, o cara num heads up valendo 400 mil dólares, com dama 8 no flop, vala, vala 7, meter um blefe desse, tem que ter muito culhão, cara. E acreditar muito que o cara realmente não tem nada. Impressionante, cara. Impressionante. E aí, logo em seguida, deixa eu passar aqui. Logo em seguida, foi rei dama contra valet zeno. E deu o Phil Ivey. Um milhão de dólares. E aí, o nome do cassino é Cassino de Monte Carlo, não era o Cassino de Paris, não. É o Hotel de Paris, e aí lá é o Cassino de Monte Carlo. Enfim, viram como era, né? Olha só aqui. Viram como que era, como que era o ambiente e tudo mais dos torneios. E agora vocês vão ver como é, hoje em dia, no EPT. Inclusive, é um vídeo do Poker Stars que eu apareço algumas vezes. Olha que maneiro. É muito bonito lá, gente. EPT Monte Carlo é o lugar mais bonito do mundo. Olha isso, cara. É incrível. E o lugar mais caro do mundo também, viu? Olha eu. Vou até voltar. Ai, não consigo voltar, na real. Mas tá eu, Neymar e o Akari lá, pô. E o Akari lá, pô. Olha eu. Muito maneiro, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês como é. Olha isso aqui. É assim agora, cara. Olha a comparação com aquela mesa e como é hoje, né? A gente costuma chamar o EPT Monte Carlo, esse salão deles, de maracanã do poker. Olha a diferença, gente. Você vê os blinds, você vê o pote. Olha a qualidade da mesa. Você vê o stack dele. Realmente, isso é uma parte que evoluiu muito, né? Olha isso aqui. É, não dá pra ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de um jeito mais legal. Não. Cara, a gente chama aqui de maracana do poker, porque, olha só como que é. Tipo, nenhum lugar do mundo tem um salão desse jeito, cara. Sim, Las Vegas também, vai. Mas é que, é, é... O EPT, eu acho que tem um ar mais premium, assim, sabe? Las Vegas é muita gente, tipo, é... Não tem tanta estrutura como tem no EPT, sabe? O EPT realmente é tipo a Champions League, vai. Assim, é realmente um negócio muito sinistro. E esse salão do EPT Monte Carlo, o teto abre. Então, é o salão pra se jogar poker mais bonito no mundo. Isso, você pode perguntar pra qualquer pessoa que joga poker ao vivo, que já jogou, que não dá pra trocar, esse salão. Eu vou até tentar mostrar pra vocês aqui, quer ver? EPT, Monte Carlo, velho. Olha isso aqui. Olha que salão bizarro, gente. Caramba, é incrível isso aqui. Cadê? Olha isso. E aqui, esse teto aqui, ele abre. Olha, cara, olha isso aqui, olha essa vista, cara. Você vê Mônaco inteiro e isso aqui abre ainda. Quer ver? Tem uma foto aqui. Olha só o salão aberto. Nossa, é muito bonito, cara. Olha aqui, que sinistro. Olha, foi ano passado essa foto, 2023. Olha que legal, cara. obviamente a gente não joga com ele aberto o tempo inteiro porque é um pouco frio e porque fica ruim, né? Muito sol na cara, tipo, você não consegue jogar direito, mas olha que coisa sinistra, cara. É muito bonito, cara. Essas duas, olha isso. Sério, o lugar mais bonito. Ah, aqui outra foto aberta. É o lugar mais bonito pra você jogar poker, cara. Olha isso. Lindo, 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 cara. lindo, lindo, lindo. Enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um likezinho no vídeo, comenta aí e espero que quando vocês verem esse vídeo eu tenha ganhado o Main Event do EPT Multicard. É nóis, galera, tamo junto. Até o próximo GM Rect.